Este programa não é recomendado para menores de 12 anos. Programa Sem Limites, com Micael Posidoni. Você clica nele, beleza? Pega o seu telefonezinho, seu smartphone, vai lá, entra em Micael Posidoni no Instagram, olha lá nos stories que eu poste sobre a minha vida pessoal, porque infelizmente o nosso programa aqui tem 30 minutinhos, mas após o programa tem as minhas vidas, minhas vidas sociais, né? Minha vida social aí, beleza? E também tem o YouTube do Sem Limites, o programa Sem Limites no YouTube, caso você perca aqui ao invasco com a gente, ou na reprise toda sexta-feira, 4h30 da tarde, tem no YouTube, beleza? Programa Sem Limites, com Micael Posidoni. Tem conteúdos exclusivos lá, beleza? Deixa eu falar aqui de coisa boa. Ó, preste atenção. Chegou domingão, né? Rapaz, eu sei que todo dia é dia de você comer uma comida maravilhosa. E hoje não é diferente. Pizzaria Luiz Fratelli está fechado com a gente aí no mês de maio. Graças ao meu bom Deus, o seu Luiz Fratelli, rapaz. Gente finíssima demais, seu Luiz Fratelli. Muito legal ele, muito educado. Gente boa demais, demais, demais. Pelo amor de Deus, a mulher dele. Na terça-feira, eu estive lá na pizzaria lá com ele, conversando. A gente lá assistindo o jogo, muito simples, muito humilde. Lá a galera passando. Ô, professor Luiz, tudo bem? A gente conversando, rapaz. Ficamos mais de uma hora e meia lá conversando, trocando ideia, jogando conversa fora. E é muito bom, pizzaria Luiz Fratelli. Micael, fica localizado aonde? Lá na Avenida Contorno Norte, número 626, no meu Planalto Calcaia de Mel. Todo final de semana eu estou indo lá com a minha família, comer lá no espaço amplo, rapaz, arejado. Tem espaço para criança. Agora tem um espaço lá em cima também, né? Que você pode comer pizza à luz de vela, vendo o céu estrelado. Muito bonito, muito criativo a ideia que o seu Luiz Fratelli teve lá na reforma que ele fez. Enfim, muito bom, pizzaria Luiz Fratelli. Beleza? Ó, deixa eu mandar um alôzinho aqui para a galera do meu Instagram. Pode ser, produção? Mandar um alôzinho aqui para a galera do meu Instagram, que estava com saudades. Alô, papai! Deixa eu ver aqui. Queria mandar um alô para a minha amiga Alice Queiroz, aqui do Parque Albano. Tamo junto demais. A Yasmin do Parque Albano, o Lázaro e também o Erasmo. Alô, Erasmo! Tamo junto demais. Todo domingão, 10 horas da noite, está ligado aí no programa Sem Limites. Queria também aqui mandar um alô para a página Cigana Oficial Página de Notícias, aqui da nossa grande calcaia. Está sempre em peso aí, postando meus vídeos, divulgando a gente. Muito obrigado. Siga no Oficial, siga a página de credibilidade. E queria mandar também um alô aqui para a minha amiga, meu amigo Pedro Forte, do Parque Albano também. Beleza? Ó, Produção Sem Limites separou vídeos fofos da internet. Aqueles vídeos engraçados, né? Porque você junta animal. Eu gosto, particularmente, eu gosto muito de animal, cachorro, gato, aqueles macaquinhos agora. Rapaz, estou doido para querer um macaquinho daquele, mas deve dar um trabalho. Você pega aqui animais e pega coisa engraçada, beleza? Junta os dois, forma o quê? Forma o quadro dos Sem Limites que você vai assistir agora. Agora ela vai pedir permissão antes de tirar uma foto juntos. Este bairro só pode ser chamado de problemático por causa deste gato. Este cão foi claramente criado para servir na polícia. Pelo menos na segunda tentativa ele conseguiu. Bem, pelo menos não é algum tipo de deathcore. Talvez a única desvantagem seja que você não pode discutir os últimos boatos com ele. Vixe, rapaz, travou aí. Cara, isso aí sabe por que é? Sabe por que é? Porque você não está fechado com o melhor. Micael, quem é melhor? Franet Provedor. Internet porreta de qualidade potente. É a Franet Provedor. Inclusive, tem aqui na TV Metrópole também. O seu Fran estava conversando com a gente. Olha, rapaz, eu vou botar um cabo de fibra ótica aqui. E também um aqui, dedicado nessa rua aqui e nessa aqui. Se caso falte aqui, tem essa aqui e essa rua aqui também. Então a TV Metrópole nunca vai ficar sem internet. Beleza? Rapaz, qualidade e confiança. Eu, particularmente, Franet, eu assino embaixo. Se liga só nos pacotinhos que a Franet tem. Nossos planos. 60 MB por apenas R$ 75. 100 MB por apenas R$ 85. Olha isso aqui. 500 MB por apenas R$ 99,90. E também tem uns 600 MB por apenas R$ 109,90. Clientes Franet tem internet 100% fibra ótica. Instalação grátis. Atendimento humanizado. Wi-Fi 5G+. Indica uma amiga que ganha um mês de internet grátis após a confirmação da instalação. Rasta para cima, papai. Eu também estou fechado com a Franet com o meu aplicativo da Paramount+. Claro, rapaz. Depois de um dia cansativo. Tendo dor de cabeça aí no mundo. Rodando, rodando. Eu chego em casa, ó. No meu telefone. Na minha televisão. Eu tenho Paramount+. Estava até assistindo aqui o Shrek. Olha aí, ó. Shrek. Rapaz, é bom demais. Você chega aqui depois de um dia cansativo. Vai assistir o Sonic. Aqui, rapaz. Muita coisa boa. Tá passando na tela aí, ó. Todos os filmes e seriados que tem aqui na Paramount+. Juntamente com a Franet. Tem o Pânico. Tem o Five Night Freddy's. Rapaz, muita coisa massa. Muita coisa. Muita coisa massa. E graças à Franet você apagando por apenas R$ 21,90 por mês. Pode ter direito. E também tem aí o contrato vitalício. Quer saber mais? Joga na tela. Você que tá com problema na sua internet. Quando vai assistir um filme. Ouve uma música. Até estudar através da internet. E ela fica só travando. Rapaz, chega. Acaba com isso agora. Porque Franet Provedor vai resolver o seu problema. A Franet Provedor trabalha com atendimento humanizado. Instalação 100% grátis. Suporte técnico especializado à sua disposição. Basta você entrar em contato pelo WhatsApp ou por ligação. Disponibilizamos também acesso vitalício aos aplicativos da UAT Brasil e para a MultiPlus. A Franet é mais que internet. É conexão e conteúdo de qualidade. Com a Franet Provedor você tem acesso vitalício ao UAT Brasil e para a MultiPlus. O melhor conteúdo de Smith Channel, MTV, Nickelodeon, Nickelodeon Jr., Comet Central, Comenball, Europa Filmes e muito mais. Entre em contato. Estaremos à sua disposição. Franet Provedor. A internet de qualidade. Agora sim, se você está fechado com a melhor internet do estado do Ceará, não vai mais travar. Produção, libera o vídeo desse rapaz agora, por favor, papai. 1. 1. 1. 2. 3. 3. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 5. 5. 5. 6. 6. Isso já é o último, você acha que você é um árvore de Natal? Bré 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 Nos metrôs indianos, há passageiros extremamente agressivos Vantagens de ter um esquilo de estimação Ele não apenas massageará sua cabeça, mas também não deixará você com fome Desvantagens Oh meu Deus! Ela ainda espera entrar em forma para o verão, e você? Ele foi! O coitado não esperou pelo garçom e decidiu levar o hambúrguer sem empacotar Acho que eu não enchi Como é ir para o trabalho no primeiro dia após as férias? É para isso que eu pago a internet, coisa fofa, esses cachorrinhos, esses gatinhos, esses animaizinhos se divertindo aí Rapaz, eu gosto muito de animal, coisa boa é animal Tem gente que diz um ditado, eu prefiro ajudar um animal, um cachorro do que um ser humano, né? Aí depois você vai descobrir o porquê, beleza? Deixa eu falar aqui de coisa boa, comercial, autêntico, meu patrão, rapaz Tempo de chuva Quarta-feira 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 Deu um torol tão grande Quarta-feira, não, terça-feira De segunda para terça Rapaz Pensa no torol Pensa no torol Rapaz, graças ao meu Deus, lá em casa Eu estava com problema na calha lá de casa Que derramava água lá para a janela do meu quarto Lá em casa tem um telhado, aí tem uma calha assim Deixa eu... aqui na geral, por favor, produção Tem aqui a minha casa, né? Bem aqui Aí tem uma calha aqui E tem uma calha aqui no lado Bem desse lado aqui, ó Desse lado que está aqui Tem o meu quarto Tem a janela do meu quarto Aí tem o outro quarto aqui Rapaz, tu acredito que bem a calha lá deve estar quebrada Entupida Estava, né? Acho que estava quebrada Estava caindo água bem no meu quarto Chuvia, rapaz Dava um torol d'água Aí a calha... Molhava tudo lá, a janela Entrava para dentro de casa Eu... Alisson, pelo amor de Deus Não aguento mais não, meu patrão Me dê uma calha, por favor Oxi Em 20 minutos Lá do Parque São Gerardo Está capaz de vir no Parque Albano Ele veio entregar a minha calha Lá a gente fez a instalação Coisa boa demais Calha, porta, janela Tudo de construção para a sua casa Você encontra lá no Parque São Gerardo Na Rua Santa Helena Número 1423 Se você quer saber mais, professor Joga na tela Sabe qual é o melhor depósito do estado do Ceará? Comercial Autêntico, meu patrão Preço baixo e qualidade, papai Você encontra aqui, viu? Só aqui no Comercial Autêntico Você encontra a melhor marca da região Música Aqui você encontra as melhores tintas Música As melhores janelas Os melhores carrinhos de mão As melhores caixas d'água E muito mais Nossa loja é ampla Pronto para lhe atender Música Vale já com um dos nossos atendentes Ficamos localizado na Rua Santa Helena Número 1423 No Parque São Gerardo Calcaia Vem para o Comercial Autêntico Comercial Autêntico E preço baixo e qualidade Você encontra aqui Agora vamos lá para a Praça da Matriz Na Batalha da Matriz A galera do 085 Rimadores 085 Né? Meu amigo aí Miel e o Clauber Esteve lá na Praça da Matriz Fazendo aquela resenha sensacional E você vai conferir agora Produção, joga na tela Fala galerinha do Sem Limites Salve para o meu mano Micael Hoje o Rimadores 085 Viu trazer um conteúdo diferenciado para vocês Quem nunca conheceu Vai conhecer agora Vamos estar apresentando O movimento cultural de todas as sextas Geralmente acontece na Batalha da Matriz Na Praça da Matriz, correto? Só que hoje estava tendo um evento lá E a gente teve que mudar aqui para um anfiteatro Então, bora acompanhar mais um pouquinho? Vem com nós, ó! Minha rima é muito boa Eu não tô à toa Eu vou fazer uma oferenda Então entenda Vou cortar teu pescanso e botar ele na lagoa É! Eu sou Eu faço tipo um atabaque Quando assunto é macumba Só que o atabaque É quando o Clóber te bate Que ele acerta o sapato dele No meio da tua bunda Tá queimado em nome de Jesus Tá queimado, diabo! Sai daqui! Esse é meu mano, Michael Vem, vem, vem no ô Vem no ô Vem no ô Foi mal, foi mal É o meu mano Fast Mic, galera Salva aí, mano Niel aqui Tô entrevistando ele agora, viu? E aí, o que que tá achando da batalha, velho? Da hora, e você? Eu tô achando rochedo E o cameraman tá gostando da batalha? Tô, tô, tô É, pode crir! Fala, rapaziada A gente já acompanhou como é que funciona o movimento A batida, as rimas Agora vamos acompanhar a opinião de quem tá assistindo Vem com nós aqui, eu vou entrevistar o primeiro que eu ver Ei, 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 senhor, tem como dar uma entrevista mais? Eu tô na TV? Cara, mãe, eu tô na TV, mãe! Já vamos continuando aqui naquele clima E aí, Niel? E aí, Niel? Antes da gente pegar a opinião da galera que assiste, fora a gente, né? Me diz o que que tu acha da cultura hip-hop Você que é um rapaz presente, assim, tá todo dia a dia vivendo rap Como é que é? Como é? O que é o rap pra você? Ah, o rap hoje em dia tá sendo minha vida, né? Até porque o movimento hip-hop não só salvou minha vida Como a vida de muitas jovens que estão aqui Inclusive a maioria aqui foi salvada pelo hip-hop Que já salvou mais vida do que qualquer programa social do governo, né? É o hip-hop, a cultura da rua salvando vidas Exatamente Niel dando sua palestra aí O elemento vive o rap Procurando aqui, negada A gente vê todo tipo de estilo Eu vou mostrar pra vocês aqui um exemplo Desse rapaz aqui Você sabe o que é o sinônimo de palosidade? É esse cara aqui Fala como é teu nome, pai? Marcos É... Meu personagem vovô cria da quebrada E aí? Quanto é que dá tesouro aí se vender tudinho, macho? Cara aqui, Michel Dezoito quilates e o que morde Segue lá no Instagram Como é o Instagram? Deixa aí Vovô do cria das quebradas Vovô do cria das quebradas, é isso Segue nós lá Vovô do cria fechadão com rimadores 085 Mais uma celebridade da Calcaia Vem com nós que tem mais Você no começo falou que eu sou Tio Fuck E nem com as balas de chumbo vai conseguir me matar E é por isso que agora eu faço Mas tá ligado, mano, que eu faço o meu compromisso Você não vai conseguir me matar com as suas balas de chumbo Porque mesmo se eu morrer o rap é o compromisso Eu, no sapatinho Tô te batendo porque eu sempre tô sozinho Quer chegar no topo acompanha meu cominho Não é chumba tu grudado no chão, é um chumbinho Saudado que eu conheço você é o chamito Horrível quando rima, por isso que eu não te mito Então bora continuar entrevistando né, negado no meio do mundo Porque nós é assim, nós chega só entrevista Ei, vem cá, mano, tá indo pra onde? Chega aí, como é teu nome? Caio Tu é da onde? Vagiru, rapaz Ixi, Marinho, não pode falar azara não Ei, mas deixa eu te perguntar O que foi que tu passou no teu cabelo? Rapaz, não é tinta aí, né? L'Oreal É Não acredito Descoloração, rapaz Não arde, não? Só na... Só pra quem é mágico Iiiiiiii Laero Meu lindo, boa noite Boa noite, mano Como é que tu se chama? Eu sou o Paulo Fico mais conhecido como Cabelinho Cabelinho, então bora lá Skatista? É skatista Macho, a pergunta que não quer calar Como é que tu machucou esse braço? Andando de skate De skate? De skate De skate Menina, não pode falar essas coisas no programa não, menina Disseram que foi cinco minutos no banheiro? Que nada, foi três Cinco aí já Não gosto de metida Não gosto de metida Cinco minutos já? Não, é demais Três no máximo Três no máximo? No máximo Só tenho um Ou é Tu ajuda ele, cara? Como é a história aí? Tipo assim, ó Tem um buraco aqui, ó E aí? Nossa, olha o óculos do cara Passar meus três dedos E tu enxerga? Não E aí, minha linda, como é que tu se chama? Sofia Sofia O que é que tu tá fazendo perdida aqui na Praça da Calcaia? Vem a batalha, né gente? Apoiar aqui os rimadores E o que é isso aí na tua boca mesmo? Daqui? É Rapaz, é um pince, né? Doeu? Não Apoio Furem também Faça assim Mostra as unhas aí Mostra as unhas aí Tá saindo já Tamanho dos facão Mas tá bonito, parabéns, né? Quebrou, ó Foi? Foi Tava do tamanho dessa e quebrou Se liga, rapaziada, que minha rima é bacana Pra quem não assistiu, agora é próxima semana É isso, rapaziada Tamo finalizando aqui o quadro Sem Limite mais uma vez Um abraço pro meu mano Micael pela oportunidade E não deixa de seguir não, ó Batalha da Matriz CE A batalha que a gente tá Claube 085 Niel Zera 085 E Rimadores 085 presentes na casa Acompanha essa galera que é a galera massa E é isso, família Muito boa noite Se despede também, meu mano Micael E um bom dia Pra quem mora no Japão Valeu, família Top demais, top demais Alô, Niel Alô, meu amigo Claube O Michael Todo mundo da Batalha da Matriz Muito obrigado Vocês são top demais Também o vovô do Rap e do Cria Eu fiz uma matéria com ele lá nesse dia aí E vocês vão ver em breve Vão ver em breve aí Talvez na próxima semana Se der certo Beleza? Deixa eu mandar um alôzinho aqui Pra galera no meu Instagram Bora lá Querem mandar um alô aqui pro meu amigo Santos Diretamente do lado do Icaraí O Santos Também aqui o Rio Ambizer Lá de Fortaleza O Alisson Silva também Todo domingo ligadinho aí Do Comercial Autêntico Parque São Gerardo Alisson, tamo junto a galera Do Parque São Gerardo aí em peso Muito obrigado pelo carinho E também a Vitória Rebeca da Lagoa Redonda Muito obrigado A Rebeca que disse que gosta de animaizinhos também E falando em animalzinho ó Deixa eu falar de Super Pet Calcaia Posso produção rapaz? Super Pet Calcaia É o Pet Shop Barra Veterinário né Barra aí Mais completo que tem na Calcaia Você encontrar veterinário né Um médico veterinário E também um Pet Shop num lugar só É difícil Não é em todo canto que tem né Às vezes tem um aqui e tem outro lá na Na casa da Caixa Prego Tem um aqui e tem outro lá na casa do seu Chico Lá no Super Pet Calcaia é um conjunto Você vai levar seu Petzinho pra examinar Aproveita e dá um banho Igual um dia que eu levei meu Petzinho lá Um look, meu Cheats Daí a mulher antes de banhar Ela dá aquela olhadinha né Ela falou Seu Micael, seu cachorro tá com carrapato Você quer pegar um remédio lá? Rapaz, é melhor Fui lá, peguei o remédio e ele tomou E já voltou pro banho Pra se prevenir e também cuidar Dos outros animaizinhos que estão por lá Muito bom, muito bom Lá tem de tudo pro seu Petzinho Seja papagaio Seja aí animal silvestre Animal terrestre Tudo, tudo, tudo O seu animalzinho você vai encontrar lá Micael, lá tem caminha? Tem Micael, lá tem casinha? Tem Micael, lá tem comida? Tem Tudo pro seu Petzinho Você encontra lá Na Travessa Plaza do Monteiro Gondinho número 44 No meu centro de Calcaia Quer saber mais, professor? Joga na tela Chega de banhar seu animalzinho em casa Traga o seu Pet aqui Na melhor Super Pet Calcaia Não se preocupa não, papai de Pet Aqui o seu filhinho Se sente em casa Temos o melhor atendimento veterinário para o seu Pet Aqui você encontra de tudo Roupinhas, coleiras, caixinhas de transporte, brinquedos e muito mais Super Pet Calcaia fica localizado na Travessa Plaza do Monteiro Gondinho Número 44 Bem ali no centro de Calcaia Fale já com um dos nossos atendentes através do WhatsApp 9 97 35 04 97 Ou fale também através do Instagram Vai Arroba Mica Super Pet Por favor de Deus Siga nós aí Para você acompanhar E ficar de ligadinho Por tudo que eu posto Na minha rede social Porque é muito importante Beleza? Tem uns recadinhos também que eu jogo lá Se você quiser Rapaz, siga aí E acompanhe Porque você não vai se arrepender Beleza? Beijo de Mica Eu posto aqui para vocês Até a semana que vem Tamo junto, Deus abençoe e valeu Valeu, fui, fui, fui